Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Galera, bem-vindos novamente ao canal do Magic. Tô aqui mais uma vez trazendo um produto que eu recebi da Fifine. É um produto diferente que eu ainda não testei. Nunca testei esse tipo de produto, nunca tive ele aqui no meu setup. É a primeira vez que eu realmente tô testando, que é esse aqui, ó. Esse Mix Game e tal aqui. É o Ampli Game Game Mixer da Fifine. Basicamente, galera, é o Mixer onde a gente vai conectar o nosso microfone, headset. Ele tem entrada XLR e ele tem alguns efeitos legais que você pode estar utilizando nas suas lives, nos seus jogos e tudo mais. Ele melhora bastante também a qualidade do seu microfone. Eu tô usando aqui, eu vou experimentar com ele, o AM8 também da Fifine. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês com ele conectado via XLR. Meu AM8, ele era conectado aqui somente pelo cabo USB-C. E agora eu vou conectar ele aqui pelo cabo XLR. Eu acredito que vai melhorar também um pouco a qualidade de som, a qualidade da voz. Que sai do meu microfone. Sempre me disseram isso aí, que, pô, você utilizando o microfone com o Mixer pela entrada XLR, você sempre tinha uma melhora ali na capacidade, principalmente na capacidade de ganho do microfone. Tendo em vista que o AM8, quando ele é conectado direto no computador pelo cabo USB-C, ele não tem um ganho tão forte. Apesar de ser o meu microfone aqui favorito atualmente, ele não tem um ganho tão forte assim. Mas nada que atrapalhasse aqui. Você conseguiria tranquilamente mexer no Audacity lá, ampliar um pouquinho no seu editor de vídeo. Você já conseguiria fazer tudo isso aí sem precisar dele tão alto assim. Mas, se você tem algo que pode melhorar ainda mais a qualidade de som do seu microfone, tá isso aqui. Por um preço ali um pouco acessível, com uma estética ali gamer, bastante bacana, tem esse aqui, esse novo lançamento da Fifine que eu vou mostrar pra vocês. Começar pelo unboxing aqui, tá? Galera, começando aqui pelo unboxing dele, vou mostrar aqui passo a passo o que tem da caixa dele. Tá? Então começando como os de praxa, aquele cartão ali de boavinha de visitas. Esse cartãozinho da Fifine que vem nos microfones, vem no headset dele. Um manualzinho de instruções, bastante interessante até mesmo pra eu poder aprender a mexer nele. Mas eu vou mostrar alguns recursos que eu já sei que ele tem, tá? Bem embalado aqui, um cabo USB. Então, como os de praxa ali nos novos, ele tem essa entrada USB-A, podendo ser adaptado ali cabo USB-C, pra você utilizar direto no seu computador, ou direto no seu celular que tem a entrada ali USB-C. Então é plug and play. Como de praxa ali, plug and play. Cabinho da Fifine normal. E parti agora, deixa eu ver, tem mais coisa aqui. Ah, então tem o... Cabo de áudio também, aquela entrada ali P2, P3, né? P2 pra P3. E o nosso mixer da Fifine aqui. Construção aqui... Acredito que seja em plástico. É um plástico ali bastante reforçado. Não é de metal, né? Mas tem um ótimo acabamento. Simbolozinho aqui da Fifine. E aqui, já vou mostrar pra vocês, ó. Primeiramente, vou mostrar pra vocês aqui atrás, ó. O que são as entradas dele. Então, ele tem a entrada XLR aqui dele, tá? Então, a entrada XLR dele, que é o que eu vou estar utilizando aqui com o meu microfone. Aqui tem a opção, né? De mudar pra microfone condensador, microfone dinâmico. No meu caso aqui, eu vou estar jogando pro dinâmico, já que o meu M8 é um microfone dinâmico. Tem a entrada aqui de headset, né? Pra você obter ali o retorno do seu microfone. E as outras entradas aqui, P2 e P3, aqui pra você estar conectando ali seu fone de ouvido, né? E tudo mais. E aqui, a entrada USB pra você conectar direto no seu computador ou no seu celular, tá? Aqui na frente, você vai se deparar com esses botões aqui. Então, isso aqui é quando houver a necessidade ali de um microfone que utiliza 48 volts, tá? Na maioria das vezes, aqui no meu caso, não vai ser necessário isso aqui. Aqui, galera, é aquele autotune. Não sei se vocês conhecem aquele autotune pra você cantar, né? Que ele simplesmente equaliza ali tua voz pra não dar aquela desafinada. Não vou mostrar isso aqui porque eu não vou ficar cantando aqui pra vocês, não. Até porque mesmo com esse autotune, minha voz vai ser uma bosta aqui. Mas, pra vocês saberem, né? Ele tem esse tal do autotune aqui pra quem gosta de cantar, né? Tem aquela voz mais elétrica ali, mais equalizada. E aqui são os quatro botões custom, ó. Esses botões aqui, customizáveis, são onde você pode gravar aquelas vozes engraçadas ou sons pra você utilizar, por exemplo, em live. Som de granada, som de explosão, seja lá o que for. Então, você grava, você segura cinco segundos aqui. Você segura por alguns segundos aqui, ele vai ficar branco. Vou mostrar na prática pra vocês. Vai ficar branco lá e você pode gravar o som que você quiser. Aqui os botões de mutar aqui, né? Do microfone, headset, seja lá o que for. Aqui, galera, você pode tá alterando as cores do RGB. Então, quando eu mostrar aqui, quando eu ligar aqui, vai ver que ele tem um RGB até legalzinho. Bem bastante bonito. E você pode tá substituindo lá. Aquele RGB mais colorido ou cores únicas. Vai muito do seu gosto aí. E aqui tem um botãozinho legal também, que é pra você tá mudando a sua voz. Então, ele tem seis opções aqui. Então, a opção aqui masculina, uma voz mais masculina. Uma voz mais feminina. Uma voz de robô. Uma voz de monstro. E uma voz de criança aqui. E essa outra voz aqui, eu não sei o que é. Mas eu vou testar lá pra ver também o que é. Beleza? Vou tá ligando aqui agora pra vocês darem uma olhada. Como é que funciona ele aí. Então tá aí, galera. Ele com ele ligado. Ele tem as cores de RGB aqui bastante fortes e bem bonitas. Então, começando aqui já pelo RGB. Vou mostrar as outras opções aqui. Então, ele tem as outras opções de cores fixas aqui. Que é até legalzinho. Pra quem quer uma cor ali mais voltada, mais combinando ali com o seu espaço, com o seu setup. Aqui, como eu falei, ó. Você vai apertando aqui, ele vai mudando as vozes. Então, você vai falando no microfone. E ele vai mudando as vozes deles aqui, ó. Então, eu vou fazer um teste aqui pra vocês, ó. Então, agora que vocês estão escutando a voz masculina, né? De um som mais masculino. Você ligou como é que ficou? Achei meio estranho, né? Essa voz que vocês estão escutando agora é uma voz mais feminina. Uma voz um pouquinho mais fina. Diz aí. O que vocês estão achando dessas vozes aí? Tô achando meio doido. Essa voz é a voz rebotizada. Não parece que eu tô falando um pouco de rebote. Essa voz é a voz do monstro. Isso tá bom. Não parece nenhum monstro não, né, mas... Ele não zé. Ele não zé. Não gostei. Essa aqui é a voz mais engraçada. É a voz de bebê. Parece um bebezinho, mas parece também aqueles esquilinhos de filme animado, né? Parece aquele esquilinho de filme animado. Engraçado também. E por último, esse aqui que eu não sei o que seria um Welder. Acho que meu inglês tá um pouco fraco. Mas... Parece uma mistura ali de monstro. Uma voz ali um pouco mais grave. Tipo Optimus Prime, né? Eu sou Optimus Prime. Enfim. É uma voz legal. Acho que eu gostei mais dessa aqui. Apesar de eu não ter identificado o que é. Acho que é o tipo de voz que eu mais gostei aqui. Achei bastante interessante. Aqui, como eu falei, ó. Calma aí. Deixa eu voltar pra minha voz normal aqui. Pra voz voltar, é só você segurar aqui. Pronto. Aí você segurou. Aí ele volta pra voz normal. E aqui, como eu falei, ó. Você pode fazer alguns tipos de gravações. Ó. Então, segurando aqui, ó. Botão Custom. Segura por alguns segundos. Aí ele vai começar a gravar. Não, mas você tem que continuar segurando. Então, eu errei aqui, ó. Você segura por alguns segundos. E você faz a sua gravação. Você põe ali aquele som ali que você quiser. Ou um som. Prefira um som de explosão. Um som de granada. Um som de um desenho animado. Depois é só largar. Né? Que quando você apertar de novo. Ele vai reproduzir esse som. Essa voz que você gravou. Entendeu? Durante o tempo que você gravou ali. Quando ele te parar de piscar. É porque acabou ali a tua gravação. Beleza? E você pode fazer em todos os outros aqui. Basta segurar por alguns segundos. Acho que uns 5 segundos. Começa a fazer a tua gravação. Não pode soltar. Tá? E você faz a sua gravação. E depois é só apertar. Que ele reproduz aquilo que você gravou. E por último aqui, ó. Os botões de mutar, ó. Mutar o microfone. Então ele fica branquinho aqui. Né? Você pode mutar. Tá? Quando você muta. Você muta todos os fones. Todas as entradas que você conectou. Seu headphone. Seu headset. E aqui você vai controlando aqui, ó. Por exemplo. Esse aqui é o controle do ganho. Tá? Esse aqui é o controle do ganho. Do seu microfone. E aqui o controle do ganho. Do seus fones de ouvido. Né? Tem até um simbolozinho aqui. Pra ficar de fácil a indicação. Então esse daqui, ó. Controle do ganho do microfone. Esse aqui são do retorno ali do seu fone de ouvido. Ou headset. Tá? Galera. Eu sinceramente. Eu achei que é um produto bastante bacana. É... Eu tô... Só pra vocês entenderem aqui. Mais ou menos como é que eu tô usando. Então eu tenho esse aqui. Mas eu também tô usando aqui, ó. Ele já no meu setup. Então esse aqui que eu já estou usando no meu setup. Pode ver que ele tá até captando a minha voz ali. Tá? Mas eu tô usando esse aqui. Que a Fifine me mandou esses dois aqui pra teste. Esse aqui já com a versão mais atualizada lá do firmware deles. Tá? É... É um produto bastante interessante. O ganho do meu microfone. Que até então era um pouco baixo no computador. Eu tô utilizando aqui na entrada XRL dele. XLR dele. Melhorou bastante em relação ao ganho. Tá? A qualidade. Pô. A qualidade. Só pra mostrar aqui pra vocês. Eu tô usando aqui, ó. Tá? Eu tô usando aqui o AM8 da Fifine. Conectado aqui pelo XLR. Tá? Aqui, galera. Só pra vocês entenderem. Eu fiz uma conexão dupla aqui. Né? É... Eu fiz a conexão XLR nele. E fiz também a conexão USB. Por que que eu fiz isso? Por pura estética. É besteira. Por pura besteira. Pura estética porque... Quando você só conecta a XLR. Essa luzinha aqui não acende. Então... Essa luzinha só fica acesa quando você liga o cabo USB-C. Então, por isso, eu fiz aqui um mandrake aqui. Até que ficou organizadinho, né? Então... Passei os cabos aqui. Até que ficou legal. Beleza? Mas eu tô usando esse microfone. Via XLR. Conectado ali. No meu mixezinho da Fifine, ó. Entendeu? Foco aqui nesse mixezinho da Fifine. Esse aqui eu só tô mostrando pra teste. Pra vocês verem como é que ele é. Funcionamento dele. Como é que são os botões. Como é que é o RGB dele. Enfim. No mais aqui. Sem enrolação. No mais. Eu tenho gostado bastante. Tá? Desse mixezinho dele. Deu uma agregada legal no setup. Deu um controle melhor aqui do ganho do meu microfone. Ele tem essas opções aqui. Eu brinco bastante aqui com meus amigos. Trocando as vozes aqui. Faço aqui umas firulas. Principalmente nos jogos. Eu gosto bastante de falar. Fazer aquelas carros em jogos, né? Eu gosto de jogar bastante Call of Duty. Enfim. É um mixezinho que eu achei que valeu muito a pena. Ele tá custando em torno aí de 300 reais. Lá na AliExpress. Né? Realmente. Eu acredito que vale a pena. Melhora um pouco a qualidade do seu microfone. Traz uma estética bacana pro seu setup. E pra aquelas pessoas que gostam de fazer uma live. Gostam de fazer aqueles jogos ali. Fazer aquelas conversas com seus amigos. De maneira mais divertida, né? E que você consiga ter um controle melhor na sua voz. No seu ganho. No seu microfone. Mutar ali de forma mais livre. Eu acredito que seja um bom investimento ali pro seu setup. Beleza, galera? Então é isso. Tô apresentando aqui pra vocês esse mixezinho da Fifine. É um lançamento deles. Acabaram de lançar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like. E não se esqueça de se inscrever nesse canal. Beleza? Vai me ajudar a estar trazendo sempre novos conteúdos pra vocês. Beleza, galerinha? Escrevam aí nos comentários o que acharam. Então é isso. Tamo junto. E até a próxima.